Fala Tio Spook, Roberto aqui de Petrópolis, dessa vez vou deixar meu depoimento referente ao meu tratamento e o tratamento do meu filho João Marcelo. Solicitei há mais ou menos uns cinco meses, pedindo juntamente com a análise. É uma opção que foi aberta e eu achei de grande valia para poder comparar as minhas percepções com o que de fato estava acontecendo. No meu caso, eu tenho os problemas já diagnosticados. Compressão de medula do sal em três das vértebras da coluna cervical, entre problemas normais que são devido à idade, eu tenho quase 50. Problema de tendinite em ambos os braços. Ombro que eu, no ombro esquerdo, que fica frisado esquerdo, devido a fechar um portão, eu fiz um movimento bruto e houve uma lesão oníme atrás que me impede de fazer determinados movimentos e quando eu os faço dói muito. O problema do pescoço dói muito e, além disso tudo, eu tenho o problema de esofagite crônica. Vou me jogar no lixo, sacanagem. Tentei o Spook para fazer o remendo e fazer a libertação. A cura é a cura. É a cura. Então, a minha carne incompetente não fecha. Então, quando eu me alimento, tudo sobe. Ácido, gases, enfim. É uma situação bem desagradável. Fora isso, sou extremamente ansiosa. Não está aparecendo, não, mas eu sou. Extremamente ansiosa. É uma pessoa que, do nada, tinha umas explosões a ponto de querer voar no pescoço da outra. Claro que eu tenho autocontrole. Não fazia mais que dar à vontade. Uma louca dava. Ainda mais quando eu via coisas erradas. Enfim. E não podia dormir de barriga para cima porque parecia que alguém ia me levar para, sei lá, para o Nepal, de repente, para Júpiter. Então, era bem complicado. Dava tacadinha, aquela coisa toda. Não que eu abrisse medo disso. Mas é desagradável. Você quer dormir, alguma coisa te puxando. Foram as coisas que eu ouvia, coisas que eu via e tal. Bom, fiz o tratamento. Recebi o e-mail. Li a análise. Na análise, estava dizendo o seguinte. Resumidamente, aqui que eu tinha uma mancha preta na região do pescoço. Uma na região do umbigo. Outra que ia na minha coluna. E um obsessor no meu lado esquerdo. Falei, pi, nem eu vou tentar parar de falar palavrão. Então, foi isso aí. Foi muito, muito em cima. Muito em cima dos meus problemas. Quando eu levantei da cama, a primeira coisa, isso aí é batata. A primeira coisa, eu me senti leve. Eu não senti mais como se tivesse uma barra de ferro presa na minha coluna atrás. Não é que doía. Era um peso a mais que eu levantava da cama. Hoje não tem mais isso. Isso foi de imediato. O pescoço, o pescoço e o ombro, dormentes. Estão me mandando mensagem aqui. Espera aí. O pescoço e o ombro, dormentes. A parte da mão, eu não me ative. Porque quando ela dá problema, é movimentos repetitivos. Mas eu não tenho ler. Eu fiz os exames todos. Eu não tenho. Minha musculatura é toda ok. Não tenho problema do túnel do carpo. Nada disso. É justamente devido à medula, à compressão da medula do sal. Beleza. Depois do tratamento, foi pedido que eu avaliasse ao longo dos dias. Então, por isso que eu estou demorando também um pouquinho para deixar o depoimento. Eu voltei normal para o meu treino de MMA. Voltei normal para o meu treino de MMA. O meu braço, eu não estou brincando. o ombro esquerdo, ele não fazia esse movimento. A dor era tão grande que eu dava um grito. Hoje em dia, eu não vou mentir. Não estou mentindo. Ele vai para frente e não dói mais nada. E ele vai para frente. Para cima, ele vai para cima. O único movimento que está me incomodando ainda, mas muito pouco, é o do Cristo. O que eles falam, do Cristo que você roda o peso na mão. Incomoda. Mas hoje eu já faço. O mais incrível de tudo é, quem sabe, quem me conhece, eu dirijo. O meu pescoço não passava daqui. Ele não passava daqui. Daqui. Ela já era uma dor, assim, absurda. Deixa eu soltar aqui o fone. E agora, ele vai até lá atrás. Então, isso foi, depois que passou a dormência, eu comecei a ver esse movimento. Eu fui até temerosa de fazer esse movimento, porque eu ficava, meu Deus, não vai, não vai, não vai, e foi. Então, eu me senti livre. Eu estou livre disso. E aí somou com o que eu li ali, que era obsessor. Com certeza. Com certeza, era esse o motivo. Óbvio que ainda está dolorido. Sim, está dolorido. Por isso, eu vou continuar um tratamento. com o Tio Spook. Com certeza, Rodrigo, você vai continuar meu tratamento. A gente vai combinar isso com a Dani. A parte da esofagite, eu não estou mais sentindo aqueles gases. Então, não estou sentindo mais como se estivesse alguém me estrangulando. Não estou me sentindo assim. Entendeu? Óbvio que eu não vou, não vou sair totalmente da, da dieta por questões de, de lógica. Porque existe realmente um problema físico. mas eu vou fazer o tratamento com o Tio Spook. Para isso, eu tenho certeza que vai dar jeito. Vai melhorar, assim, 90%, além do que já melhorou. Em relação ao meu filho, é... Ah, não, deixa eu falar outra coisa. Esse é também muito importante. Eu não estou mais com aquele altos e baixos. É... Desde o dia que foi feita a limpeza, eu estou rindo e brincando todos os dias. O primeiro dia, quando eu rir e brinquei, eu falei, cara, estou ferrada no dia seguinte. Isso não aconteceu. E não aconteceu no outro, e no outro, e no outro. Já tem mais ou menos um mês. Então, é maravilhoso. Tem que fazer ainda a limpeza da casa. Não fiz ainda. Vou fazer. Quanto ao meu filho, o que acontece? O meu filho é extremamente tímido. O meu filho fica no universo dele. E isso me preocupa enquanto mãe, porque a gente cria o filho para o mundo. E o mundo não quer saber se você está parado, se você está andando, se você está isso ou aquilo. O mundo vai passar por cima. E você tem que estar preparado para todas as situações que você poderá vir a ter. E se você for tímido demais, você se inibe. Se você se preocupa demais com o que o outro pensa de você, você vai se inibir, você vai se anular. e se você se anular na vida, você está ferrado. Então, minha preocupação é ele estar anulado, ele se sentir anulado, ele se sentir menor ou ter vergonha disso ou daquilo. Então, fiz tratamento, no caso, em cima do meu filho. E o que foi dito foi que ele, e isso eu achei fantástico, nele só foi visto formas de pensamento, claro, do universinho dele. e uma mancha que o Tio Spock viu na parte da região, tipo quadril, abdômen inferior. Bom, o Tio Spock não sabia, vai saber agora. Meu filho com um ano, e foi dito que era referente a alguma coisa vinculada à família. o que eu entendi é que veio com ele já de outra vida, alguma coisa nesse nível. E o meu filho, com um ano de idade, ele nasceu extremamente saudável, janela do conhecimento aberta, aquela coisa toda, e ele, com um ano de idade, ele teve que operar e ele retirou um rim, ele ficou um mês no CTI. Ele retirou um rim. Então, não preciso dizer mais nada. Para mim, foi explicado. Nunca questionei, nunca debati, fiquei com raiva do ocorrido. inclusive vivenciei muitas coisas ali e isso me fez crescer enquanto pessoa. O que me faz crescer ainda mais quanto ser humano, quanto pessoa, quanto percepção, quanto sentimento, quanto respeito, são os vídeos que eu estou podendo me agraciar, referentes a tudo que o Tio Spock está fazendo, as coisas que ele fala. Claro que eu faço a minha parte, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu estou tentando me policiar nos palavrões, eu estou tentando me tornar uma pessoa cada vez melhor justamente para essa evolução, porque aqui nós somos só carne e osso, mas nós somos espírito em todos os lugares. Então, eu acredito muito nisso, inclusive, eu estou falando com os meus amigos, falei que ia postar, que eu ia falar, ia fazer um depoimento, estou, a Tio Spock sabe disso, que, tem até uns amigos meus que eu estou ajudando. Então, assim, eu só queria, do fundo do meu coração, eu só queria que você, aí, que está vendo esse vídeo, você que passou pelo tratamento, chega aqui, fala, fala, fala o que aconteceu, fala como é que estava, como é que se transformou, o que mudou. Eu quero saber também, sabe? Porque eu não tenho vergonha nenhuma de estar aqui, estou com a cara limpa, de estar falando, aqui, jogando para cá, porque tem gente mandando mensagem, eu não tenho vergonha nenhuma de estar falando aqui, poderia até estar expondo mais a minha vida, não teria problema nenhum, porque eu nunca matei, nunca fiz nada assim de errado na minha vida, tão grave, que pudesse ter vergonha disso. Então, eu só quero duas coisas, que você que está aí do outro lado, pare de ter vergonha, venha aqui e faça o depoimento, porque o canal precisa disso, o Spook precisa disso, sabe? O Rodrigo merece isso, esse reconhecimento, o agradecimento, é um abraço que eu estou dando nele agora, de tudo de bom que ele fez na minha vida. e outra coisa, esse canal tem que crescer, sabe? Tem que crescer. Eu vejo tanta coisa assim, pessoas com 3, 4 milhões, eu quero o Tio Spook com 20 milhões de seguidores. Eu só tenho a agradecer imensamente tudo o que foi feito até agora na minha vida, na vida do meu filho, na vida da minha mãe. Vou fazer a limpeza da casa, vou continuar o tratamento e, mais uma vez, muito obrigada, olha aqui, olha aqui, tá comigo, tá comigo. Vou comprar um anjinho também, mas primeiro vou fazer a limpeza da casa. Beijo enorme para você, Tio Spook e Rodrigo, um beijo imenso para a Dani, queridíssima, e Lilo, beijos, lambidas, sabe como é que é, né? Beijo grande, fiquem com Deus, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.